O agronegócio, as redes de produção globais e a relação campo-cidade a partir do consumo foram alguns dos assuntos debatidos no segundo coloco do grupo de pesquisa Governagro. A necessidade de uma abordagem multidisciplinar permeou os debates. Mas pensar, seja do ponto de vista das diferentes áreas das ciências, a economia, a gestão, a sociologia, os direitos, esse de um lado, e de outro pensar o campo no global. Então, literalmente, pensar a partir de uma sociedade globalizada, então não pensar, por exemplo, só o rural, mas pensar uma interação rural-urbana. Não pensar só o agrícola, mas pensar o agrícola, o industrial, o comércio, e como é que isso impacta, inclusive, nos modos de vida. Esse impacto da produção agrícola nas áreas urbanas também foi defendido por outros pesquisadores. O agronegócio globalizado é uma atividade que participa de várias escalas. Os agentes de poder associados a ele são agentes multinacionais e estão em várias partes do mundo. Por isso, pensar que o agronegócio está somente no campo ou em cidades pequenas é um equívoco. Na verdade, a gestão de todo esse processo se dá nas cidades globais. Durante três dias de evento, especialistas e estudantes trocaram experiências e informações sobre a governança do setor agroalimentar e a necessidade de entender como todo esse processo se materializa na sociedade. A importância desse debate reside na ideia de que a gente consegue perceber como as reestruturações que estão se dando, os rearranjos que estão ocorrendo, resultante justamente da materialização dessa atividade no campo. E aí a gente percebe os impactos que vai trazer, a necessidade da gente também fazer uma crítica e uma mobilização social no sentido de resistências locais também. E aí